E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Imperatriz. Essa AK vale 173 reais. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para conseguirmos uma skin bem sensacional no CSGO pro inventário do menino Saulo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points no CSGO.net pra abrirmos muitas caixinhas. Eu já vou começar como, mano? 5 caixas do Falenzão, como quem não quer nada. Vai! E... Não, veio 3 USP Neonor, 1 Alpe Zmove e 1 Alpe Neonor. 140 dólares. Tá. E se você tiver interesse em abrir caixas aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí aqui você coloca o valor que você quer depositar. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom Saulo no CSGO.net pra ganhar esses 35% de bônus. E também para participar de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro é dessa carambi de StatTrek Lory no valor de 3.500 reais. Pra participar é só utilizar o cupom no CSGO.net e mandar print nesse formulário que está aí na descrição. Lembrando que o cupom Saulo no CSGO.net é ilimitado. Então você pode utilizar quantas vezes você quiser e quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. O link do CSGO.net está aí na descrição. Tá, vamos terminar de gastar esses bônus points aqui na caixa do Codezer agora. 4 caixas do Code. Dá-lhe que dó-lhe. O Code podia dar pra gente uma Fire Serpent aí, humilde. Ah, deu uma Kizze Hardened. Sim, sim, deu uma Kizze Hardened. Muito bom, mano. 60 dólares a Kizze Hardened. A Kizze Hardened eu vou guardar pra mim. Vou até solicitá-la aqui já, porque vai que ela vem Blue Jam. O resto eu vou vender. Ainda temos 27 bônus points. Com 27 bônus points eu abro uma caixa da NUC. Uma caixa da NUC. O Operation NUC. E vamos ver o que vai vir. Tomara que venha, sei lá, uma Imperatriz. Uh, boa! Uma Bloodsport. Essa K pode valer 100 dólares, mano. Não é, 40. Tá bom. Temos 946 dólares aqui no inventário. Eu tô afim de abrir umas caixas de luva. Eu tô afim, então é isso que eu vou fazer. Quatro caixas de luva de uma vez, mano. Ah, eu tô querendo a Pandora. Pandorinha aqui, ó. Daily. Veio uma Handwrapped Slaughter, uma Handwrapped Overprint 579, Slaughter 227. No final, 1.080 dólares. Safe do safe do safe. Profitamos mais de 200 dólares. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar aprofitar esses 110 dólares. Vamos abrir 5 caixas do Menino Saulo. Vem. Menino Saulo, padrão. Com certeza vai dar aí pra gente, sei lá, uma... Pra ir de certo. Ah, deu uma Zimov. A Zimov, com certeza, vai pro Fit, eu acho. Não, 36, 46, 56. Perdemos. Vamos, sério? Abri mais 5, só que agora no modo rápido. Vemos aqui o conforme de uma Desert Eagle Cobalt Disruptor. 97 dólares. Profitaço, mano. Vamos, mais 5. Mais 5 prejú. Mais 5. Prejú de novo. Mais 5. Prejú de novo. Calma aí que algo de errado não está certo, né, mano? Pera aí que dá pra gente abrir 10 vezes a caixa do Saulo. Vai. Foi. Só foi. Ai, meu Deus do céu. 10 caixas do Menino Saulo. E se vier alguma skin boa, vou pegar pra sortear pra vocês. Boa. Dei uma Frontside Mist, uma Neonorma, Imperatriz. Safe. 118 dólares. Profite. Gente, eu vou pegar essa Imperatriz pra sortear pra vocês, mano. Vou pegar essa Imperatriz. 25 dólares. Já solicitei. E a AK-47 também já chegou. A Casey Hartnett. Ela veio bem desgastada. Vale 400 reais. Já aceitei ela aqui. A gente vai ver ela lá dentro do jogo daqui a pouco. Tóra-se pra ela vir em Blue Jam. E as outras skins eu vou vender todas. Vamos vender, vender, vender. Vamos tentar fazer um aprimoramento pra uma luva. Eu quero a luva mais baratinha que tiver, mano. Essa daqui. Vamos lá. Com 50 dólares eu consigo tentar uma... 75% de chance. Safe. Safe do safe do safe. Conseguimos essa luva. Dá pra gente tentar mais uma vez com 51%. A Moto Globes Transporte... Ai, deu ruim. Tá bom, tá bom. Tá tranquilo. E agora, mano? Ai, 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 ai. 1.150 dólares. Um contrato de trocas com luvas no CSGO.net. No valor de 1.150 dólares. Foi. Uh! Veio uma Vícios. Tá, tipo, não foi Profit porque a gente gastou 1.150. Porém, veio uma luva de 950. E na válvula ela deve valer mais do que 950. Eu tenho certeza disso. Vamos pegar pra nós também. Tá, Malu? Ah, não acredito. Ó, a Vício não tem disponível no momento. Dá pra eu pegar uma Butterfly Marble Fade. Uma Carambit Marble Fade. Uma Especialist Glove Emerald. Uma Bayoneta Lore. Uma Paracord Knife Fade. Ou uma Omega de 927 dólares. A Vício em si não tá disponível. Peraí, eu vou pensar ainda no que que eu vou pegar, mano. Porque eu já tenho a luva Omega. Eu já tenho a Butterfly. A Carambit eu não tenho. A Carambit Marble Fade eu ainda não tenho nenhuma. Ó, chegou a AK-47 do sorteio de vocês. Ela vale 173 reais. Pra participar do sorteio dela, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK. E o seu Trade Link do lado. Mano, dá pra gente tentar essa Carambit Marble Fade. E torcer pra ela vir uma Fire and Ice, mano. Vamos, vamos tentar. Vamos tentar essa sorte. Ainda temos 64 dólares. E eu vou jogar esses 64 dólares pra uma faca sensacional. Uma Bayoneta Gama Doppler. Eu vou jogar 64 dólares pra uma Bayoneta Gama Doppler. Vamos ver o que vai dar. Nossa, eu achei que ia dar bom, mano. Eu achei que ia dar bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos solicitar aqui essa Carambit Marble Fade pra nós. Ai, papi, tu esquece. Estourado tem. Compra bem-sucedida. Lembrando que se você quiser depositar aqui no csgo.net, entra pelo link que tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SALO. S-A-U-L-L-L-O pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Seis novos itens do inventário. Chegaram aqui as caixas que eu vou abrir hoje. E chegou... Ah... Tá, AK de vocês. Tá bem legal. Essa AK-47 Imperatriz. Pra participar, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Chegou também a AK-47 Aquecimento de Aço. Ela veio com um float bom até 0.40. Porém, não veio com uma quantidade legal de azul. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui, então, essas quatro caixinhas Fracture no CSGO. Vamos lá. Primeirinha. Imagina se vem a faca. E a feia estourada. Esquece. Vamos ver. Primeira, não. Segunda. Segundinha. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Não. Terceira. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Faquinha. Não. Quarta e última caixa. Faquinha. Não quero nem ver, mano. Não vou nem ver, ó. Ó. Não vou nem ver. E, manos, chegou uma nova notificação de troca. Chegou aqui a Karambit. Ela veio StatTrek Factory New. E vale 6.700 reais. Ela veio com float 0.02. Não veio Fire and Dice. Mas veio uma Karambit muito bonita. Principalmente pelo fato dela estar StatTrek. Dá um charme a mais. Mano, essa faquinha tá bem nice. Sem contar o fato que ela vale 6.700 reais, rapaziada. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Eu, Renan, essa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vens. É o quê? Tchau, tchau, tchau.